Bem, amigos da Reni Bobo, falamos ao vivo e definitivo em todas as suas emoções. O maior clássico do futebol mundial é Brasil e Argentina, amigo. É Messi contra Neymar, é Tango contra Pizeiro, é Alfa Jô contra Rapadura, é Bifiante contra Feijoada, é Vinho contra Caipirinha, amigo. E olha, tô sentindo que hoje vai ser o jogão, amigo. Prepare o seu coração. Não, vão ser 90 minutos de arrepiar. Calma, não se empolga, Calvão, que sempre quando você se empolga, dá merda. E digo mais, hoje vai ser o jogo do século, amigo. Que tá de volta aqui o futebol brasileiro. No horário que você gosta, do jeito que você gosta. E no lugar de emissora onde você tá acostumado a assistir, amigo. Autoriza o árbitro. Bola rolando, amigo. Ué, o que tá acontecendo ali? Tem polícia entrando em campo, o pessoal não avisa. A Argentina tá saindo de campo. Parou o jogo, amigo. Cadê o Messi? O Messi tá indo embora, amigo. Chama o Messi. Chama o Messi. Manda ele voltar. Acabou o jogo, amigo. Já. Volta aí, amigo. Volta aí, tem jogo, amigo. Chama o Messi, amigo. Chama lá. Calça grande. E tantos anos de futebol. Você já viu alguma coisa dessa, amigo? É bem, eu já vi o Unicórnio entrando em campo e fazendo embaixadinha. Agora a Anvisa é a primeira vez. Eu acho que tá muito louco esse jogo, consequentemente. E agora chega a informação que a seleção argentina se trancou no vestiário. Por que você acha que eles tiveram essa atitude, amigo? É porque eu acho que algum deles deve ter pp pequeno. E por isso eles têm medo de ser visto pelado no vestiário, consequentemente. Porque a Anvisa não anvisa que a gente ia pagar esse mico, amigo. É como diz o ditado. Quem a Anvisa, amigo é, consequentemente. Agora eu quero saber. Vai ter jogo ou não vai ter jogo, amigo? Cadê o Messi? Chama o Messi lá. Quero falar com ele. Chama o Messi. Foi embora. Foi embora? Não tá mais, Calvão. Saiu. O Messi foi embora. Vazou. Vazou o Messi. E também chama o técnico da Argentina. Eu quero falar com ele. Quero que ele coloque o time em campo. Chama ele. Foi embora. Foi embora? O treinador da Argentina? Não tá mais, Calvão. Saiu. A Argentina foi embora, amigo. Então chama o árbitro do jogo. Chama o juiz. Vamos tomar ao vivo, amigo. Vamos falar com o juiz pra resolver logo esse problema, amigo. Chama o juiz aí. Quero falar com o juiz, amigo. Foi embora. Foi embora? O juiz? Vazou. O juiz foi embora, amigo. Ai, não. Quer saber? Torcedor, não fique triste que não teve o jogo. Porque vem aí Domingão do Faustão. Com o meu amigo Fausto Silva. Vai daí, Fausto. Foi embora. Que que foi? Não tá mais, Calvão. Foi embora? Saiu. O Faustão, amigo. Vazou. Vazou? Calça grande. Que que você tá achando de tudo isso, amigo? Calção? Calça grande? Calção? Quer saber? Depois dessa eu vou embora, amigo. Bobo, é você. Eu, nada a ver. Bobo, a gente só vem por aí. Calça grande? Calção? Calça grande? Calção? Calça grande? Calça grande? Calça grande? Calça grande?